Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre uma fruta que é considerada sagrada para os budistas, mas que também está entre as favoritas dos brasileiros, a manga. Cultivada há mais de 5 mil anos, a manga hoje está presente nos quatro cantos do planeta. São mais de 50 milhões de toneladas colhidas em todo o mundo, todos os anos. No Brasil, a produção está concentrada no Vale do São Francisco, mas também está presente no oeste de São Paulo, no norte de Minas e na Chapada Diamantina, na Bahia. O principal polo produtor da fruta é o Vale do São Francisco, onde o plantio irrigado vem rendendo bons frutos aos produtores. A região é responsável por abastecer boa parte do país e também por 90% das exportações brasileiras. Graças ao desenvolvimento da região, o Brasil hoje figura entre os principais exportadores mundiais da fruta. Apesar de muito apreciada por aqui, o consumo da manga ainda está muito aquém do seu potencial. O consumo per capita no Brasil é de aproximadamente 3 quilos por habitante ano. Na Índia, o consumo é 10 vezes maior. Existem centenas de variedades de mangas no mundo, mas no Brasil o mercado é dominado por apenas duas delas, Palmer e Tome. Esse cenário, no entanto, pode mudar em poucos anos, graças ao desenvolvimento de novas variedades mais adaptadas ao paladar brasileiro pela Embrapa. Novos tipos, mais doces, com menos fibras, já estão em testes. Outro foco do melhoramento é a resistência às pragas, como a mosca das frutas, que danifica a manga e impacta até no comércio internacional da fruta. Para evitar a disseminação da mosca, atualmente toda a produção passa por um processo hidrotérmico, onde as frutas são mergulhadas em água aquecida a 46 graus por até 90 minutos. O tratamento mata as larvas e garante a sanidade da manga que chega às mesas de milhões de pessoas em todo o mundo. Se você quiser saber mais sobre a manga, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com o engenheiro agrônomo Francisco Pinheiro Lima Neto, pesquisador da Embrapa Semiárido, onde ele fala sobre a história da manga, as principais variedades cultivadas no Brasil e as pesquisas científicas voltadas ao melhoramento da cultura. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem. Música Música Música